É caso para dizer, reparem como eles crescem tão rapidamente. Num momento estão a chegar à Academia e no outro estão a ser chamados à equipa principal. Que viagem é esta destes meninos? Asegurar já que somos a melhor equipa e mostrar a qualidade que o Clube Sporting tem. O discurso começa desde cedo a realçar aquilo que é o clube, porque a verdade é que Rodrigo Ribeiro cumpre a quinta... um ano para a Ulo e quatro na Academia Sporting. Com 16 anos, faz parte do plantel do Sub-19, um escalão acima do seu, e continua a mostrar que é um avançado móvel, rápido, que não tem muito medo de jogar nas aulas e de partir para cima dos adversários. Muito pelo contrário, por ser visto como um ativo importante da formação do Sporting, Rodrigo Ribeiro assinou o contrato profissional num momento muito especial para o jovem. Sentimento de orgulho, depois de vários anos aqui no Sporting a trabalhar, conseguir atingir um dos meus objetivos, um sentimento de orgulho. Também agradecer ao Sporting e aos meus colegas, treinadores, que também ajudaram a que isto fosse possível e agora continuar a trabalhar para um dia chegar à equipa principal. Chegar à equipa principal, um objetivo comum que nem todos conseguem atingir. Nesta altura, destas palavras, mal sabia o Rodrigo Ribeiro que iria beneficiar da paragem para as seleções e ser chamado por Ruben Amorim. Com 16 anos, foi mais um jovem a merecer a atenção da equipa técnica dos campeões nacionais e mostrou-se de tal forma que mereceu as palavras elogiosas de Ruben Amorim. Em relação à semana, o que aproveitamos sempre para ver jovens jogadores, muitos deles estiveram nas seleções mesmo jovens, vimos outros que, por vezes, não passam por nós. Temos miúdos com bastante talento, que têm que dar passos em frente na sua formação. Vimos jogadores já, como o Rodrigo Ribeiro, que é um miúdo de 16 anos, muito novo, e tivemos essa oportunidade de o ver agora. É um miúdo cheio de talento e, portanto, vamos descobrindo aqui ou ali como aconteceu com o Dário. Estávamos a ver os treinos de uma equipa de sub-16 e, a partir daí, fomos chamando. E, portanto, eles têm que saber que têm que aproveitar as oportunidades e que estamos sempre atentos. Para quem não conhece este diamante por lapidar, aqui está o Rodrigo Ribeiro. O cartão de visita tem escrito golos por todo o lado e ele vai continuar a mostrar isso nos calões de formação. Mas, para já, com 16 anos, está nas bocas do futebol português com todo o mérito.